Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje ensinarei como integrar o Power Automate com o DevOps. O DevOps é uma ferramenta parruda de projetos, não só de projetos, ele tem outros módulos, que é o Ripple, os Pipeline e tudo mais, mas nesse vídeo o foco é falar sobre os boards, como integrar usando o Power Automate. E aqui eu vou dar um exemplo, mas pense no mar de possibilidades que isso proporciona. Então, posso ter uma aplicação em Power Apps que, dependendo do que vier daquela aplicação, ela gera uma task no DevOps e já atribui alguém, já traz N parâmetros. Eu posso ter um form, ter um form que conforme a pessoa preenche, vira uma task no DevOps, enfim, é um mar de possibilidades. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui, espero que, um exemplo, espero que esse exemplo você consiga aplicar na sua demanda. Bom, então aqui no Power Automate, eu vou criar um fluxo da nuvem instantâneo, acionado manualmente, né? Então, fluxo disparado manualmente, vou chamar ele de DevOps mais Power Automate, tá? E aqui no meu DevOps, então, eu já tenho uma equipe aqui no DevOps, né? Chamei de Power Platform, tá? E aqui nos meus boards, se eu vir no backlog, nos backlogs, eu tenho uma epic aqui, que é uma epic chamada integração, tá? E abaixo dessa integração, eu tenho um item, né? O Power Platform, e dentro desse item eu tenho as tasks, né? Então, o que eu vou ensinar hoje é criar tasks dentro desse item que está dentro dessa epic, tá? Então, aqui no Power Automate, eu vou inserir uma etapa e vou trazer a etapa do DevOps, tá? Aqui, Azure DevOps, e vale ressaltar que esse conector, ele é premium, tá? Então, a primeira desvantagem que eu vejo é que ele é premium, por ser um produto da Microsoft, acho que ele não deveria ser premium, tá? Geralmente, conectores premiums são soluções de terceiros, mas ok, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer é resgatar o ID dessa ISO, tá? E como a gente faz? Quando a gente clica, tá? Ele gera uma numeração, né? Um ID, esse ID é único. Então, dessa ISO é 4, ok? Do epic, se eu pegar o epic aqui, o integração, ele é o 1, tá? E assim por diante. Essa task aqui, por exemplo, ela é a 5. Então, assim, cada item gerado no DevOps, ele vai ter uma ID única. Se eu deletar aquela ID, ela não será substituída. Ele vai incrementar a próxima, tá? Então, é importante ter isso. Então, desse item aqui, né? A Power Platform, é o 4, tá? Então, como eu quero pegar esse item aqui e criar tasks abaixo dele, então é ele que eu vou levar como referência. Aqui, 4, ok? Então, a gente vai usar aqui um obter detalhes do item de trabalho. E aqui ele vai pedir a organização. Se você já está na organização, vai aparecer aqui, tá? O nome do projeto. Projeto aqui, Power Platform. O tipo do item, tá? Vou colocar aqui o tipo do item e qual que é a ID, tá? Então, eu vou passar aqui manualmente essa ID. Vou dar um salvar. E vou rodar esse fluxo, só para a gente ver o que ele traz de retorno. E é muito importante, eu vejo muita gente bate cabeça assim, ah, eu não sei como fazer tal coisa. Mas, assim, não observou os retornos de cada etapa, né? Não entendeu o que cada etapa traz de retorno. Então, às vezes, se perde porque a solução está ali. É só você parar e observar. Então, aqui, nas saídas, olha só. Ele gerou aqui um monte, ele trouxe um monte de campo, né? Ele trouxe o ID, a área path, team projects, né? Um monte de informação. Quanto foi criado, alterado, revisado. O tipo de work item, o estado, né? E aqui ele também tem, aqui no final, a URL desse item, tá? Que é a string, né? Concatenado com o ID aqui no final, né? O ID 4. Então, isso daqui é super importante quando a gente quer criar uma task no DevOps, tá? Basicamente, isso daqui que a gente vai usar como referência. Então, eu vou editar aqui, inserir uma nova etapa. Nova etapa novamente do DevOps, tá? E aqui eu vou em criar um item de trabalho, tá? Novamente, padrão. Nome da organização, o projeto, né? O tipo de item que eu quero criar. Se eu quero um bug, né? Se eu quero uma task. Então, eu vou colocar aqui uma task. E aí, o título aqui, vou colocar aqui, ó. Gravar vídeo aula, tá? E aí, eu vou colocar também a data de hoje aqui, só pra ficar interessante aqui, tá? Dia, mês, ano, fecha. Aqui, dou um ok, beleza. Posso colocar uma descrição, né? A descrição, aí você tem que verificar se a descrição tá como obrigatória ou não. E aqui nos opções avançadas, nós temos uma gama de opções, né? Inclusive, opções que não estão aqui e forem obrigatórias na sua task, ou no seu backlog item, na sua epic, você consegue passar aqui em outros campos, né? Então, por exemplo, tem backlog item que vai pedir o esforço. Você tem que passar aqui. Se você não passar, ele vai dar erro na hora de criar, tá? Então, itens que forem obrigatórios, mas que não estão contemplados aqui, você pode inserir em outros campos, tá? Pega bonitinho a nomenclatura dele, coloca aqui e passa o valor. Senão, vai dar erro na hora de criar, tá? Então, aqui tem retornar todos os campos, o padrão, né? O default é não, tá? A prioridade, se você quer a prioridade, o caminho, né? Da interação que... Da interação que aí é sprint, né? Qual que é sprint? Você consegue passar de forma dinâmica também a sprint. A área, né? Do... Que você tá criando. E aqui, o URL do link, tá? Então, é... O item que eu vou vincular, que é justamente da etapa a que obter detalhes do item. Então, aqui, ó, eu vou passar a URL, tá? Passei a URL e aqui eu tenho o tipo de vínculo. Qual que é o meu tipo de vínculo, né? E aí, na documentação, você pode observar cada... Cada tipo de item, tá? Você pega a documentação do DevOps para o Power Automate e lá vai estar falando o que cada item faz. Mas, basicamente, eu quero a hierarquia... Esse hierarquia e reverse aqui, tá? A reverse. Tá? Então, é esse que eu quero. Posso colocar comentário, é... Atribuído, né? Eu já posso dar uma atribuição. Essa atribuição, ela pode ser fixa ou dinâmica, tá? Ela pode ser fixa ou dinâmica. Posso colocar aqui o e-mail e etc, tá? O state, né? Se é new... Resolvido, as tags e tudo mais, vou deixar simplão aqui, tá? Vou dar um salvar e vou pedir para rodar. E aí, ele tem que gerar aqui bonitinho a task para mim, tá? Vou pedir para testar. Fluxo de execução, ok. E ele tem que dar certo aqui. E deu certo. Tudo indica que ele deu certo. Vamos aqui atualizar o nosso DevOps, tá? E ele tem que ter gerado a task bonitinha ali. E olha só. Gravar vídeo-aula, 11 de 1 de 2023. Se eu entrar aqui, né? Ele não atribuiu a ninguém porque eu não passei lá, né? Mas eu posso... A gente pode tanto já criar atribuído ou depois atribuir aqui na interface, né? A área de interação, que é a sprint, né? Eu poderia também já puxar lá a sprint, inserir a sprint. A área, a descrição, né? A prioridade, tá? Então, as tags. Tudo isso a gente consegue inserir aqui de maneira customizada, tá? Então, imagina a gama de possibilidades, tá? Se você está criando um app que, né? Pode colocar todos esses parâmetros. Você consegue levar para fazer essa integração, tá? Aqui também, né? O ifor aqui, que é o esforço. Você poderia criar lá. E se eu não me engano, o esforço, por exemplo, o esforço ele já não tem aqui, né? Então, assim, por exemplo, eu queria criar esse ISO aqui. Só que aqui não tem o campo de esforço. Então, pô, eu tenho que... Mas talvez seja obrigatório. Então, eu posso passar aqui, tá? O ifor. E colocar. E aí, beleza. Ele vai, tá? Então, é isso, tá? Eu queria trazer de integração. Materialzinho básico, porém, salvador, tá? Eu, quando precisei lá atrás, na primeira integração que eu fiz, apanhei. Tive que ler bastante documentação, né? Ler bastante fórum para entender como funcionava a integração. Não estava latendo. Eu trouxe aqui de forma mastigada para vocês, tá? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Se curtiu, não se esqueça de avaliar, deixando um gostei. Se inscrever no meu canal. Me acompanhar nas redes sociais e no LinkedIn. Mas é isso. Valeu. Falou. Eu fui. E aí, 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 eu fui.